Receita de torta de abobrinha Ingredientes 1 abobrinha ralada 1 cebola picada 1 tomate sem pele e sem sementes 1 dente de alho picado 1 xícara de farinha de trigo 2 ovos 1 xícara de queijo Minas padrão em cubinhos, pode ser outro que goste. 1 colher de sobremesa de fermento 1 xícara de salsinha e cebolinha picadas Pimenta caiena a gosto, opcional 1 colher de chá de orégano Noz moscada a gosto Sal e pimenta do reino a gosto 1 quarto de xícara de farinha de rosca 1 quarto de xícara de parmesão ralado Preparo Em uma tigela grande, coloque a abobrinha ralada, a cebola, o alho, o tomate, o queijo, a salsinha, a cebolinha, o orégano, a caiena, a noz moscada e o sal. Misture bem com a ajuda de uma colher. Depois junte a farinha de trigo, o fermento, os ovos e metade do parmesão ralado. Misture muito bem e reserve. Unte uma forma com um pouco de azeite e coloque a massa. Polvilhe a farinha de rosca e o restante do parmesão ralado. Leve a torta para o forno pré-aquecido a 180 graus, por 60 minutos ou até que esteja firme e dourada. Receita de torta para o forno pré-aquecido.